O Cresce em Forma começa agora. Banco Central aponta que o crédito habitacional alcança o de veículos. Segundo dados do Banco Central, no começo de 2009, o financiamento para veículos superava o crédito imobiliário em quase 30%. Hoje, a diferença é inferior a 1%. A venda a prazo de veículos cresceu 30% nos 12 meses, encerrados em abril, e bateu recorde por causa do IPI reduzido, que vigorou até março. No mesmo período, o crédito imobiliário no país avançou 50%. As duas modalidades de crédito superaram, no começo do ano, 100 bilhões de reais em financiamentos cada uma. Um dos fatores responsáveis por esse crescimento é o aumento nos prazos dos financiamentos. Desde abril de 2009, o prazo médio do financiamento habitacional, que pode chegar a 30 anos, aumentou dois anos. De acordo com o Banco Central, o financiamento de imóveis ainda tem um peso pequeno na economia, mas cresce a taxas surpreendentes. Passou de 2,3% do PIB para 3,2% nos últimos 12 meses. Em países emergentes como Chile, México e África do Sul, essa participação fica próxima de 10% do PIB. Nos desenvolvidos, supera 60%. Os números do Banco Central mostram que, nesse período, o crédito para veículos teve crescimento expressivo. Em abril, as concessões de novos financiamentos nessa área ficaram 83% acima do verificado um ano antes. Foi o segundo melhor resultado da história, atrás apenas do de março, último mês com desconto do IPI. Imóveis menores ficam mais caros. Construtoras e incorporadoras têm demonstrado interesse cada vez maior em investir em imóveis compactos, com até 40 metros quadrados de área útil. A prioridade tem sido para bairros de classe média, média alta e somente neste ano já foram sete lançamentos desse porte. Com isso, o segmento vem apresentando alta no preço médio do metro quadrado. As unidades subiram de R$ 90 mil para R$ 165 mil em média, mas há opções por até R$ 300 mil. O filão vem sendo procurado por pessoas que buscam estilo e funcionalidade. Assim, o perfil é o do cliente moderno, urbano e que espera um diferencial no imóvel. Geralmente, essas propriedades são procuradas por quem quer morar próximo às áreas mais centrais. Antigamente, só se encontrava imóveis na faixa dos 40 metros quadrados em regiões mais afastadas e com preços destinados à renda mais baixa. Hoje, esse tipo de imóvel é procurado por jovens e casais que querem modernidade e facilidade de um condomínio, como lavanderia e espaço gourmet, mas que não tenham as mesmas características de um flat. Quando alugar um imóvel pode ser melhor que financiar a casa própria? A decisão de comprar um imóvel não é das mais fáceis. Embora o crédito imobiliário tenha registrado números recordes nos últimos tempos, entrar em um financiamento que o acompanhará por anos exige pensar duas vezes. Para a gestora de investimentos, Cláudia Códia, é importante entender que ao financiar um imóvel, troca-se uma relação comercial com um locador, cujo aviso de possível desistência não passa de 30 ou 90 dias para uma relação com a instituição financeira por 15 ou 30 anos. E afirma que é preciso prudência, porque nesse tempo muitas coisas podem mudar, inclusive sua renda. O professor de análise de cenários econômicos da FIPECAF, Silvio Paixão, tem uma forma bem objetiva para ajudar no raciocínio. Se estamos pagando mil reais de aluguel e quero tomar dinheiro emprestado para financiar a compra do imóvel, sendo a parcela do financiamento menor que a da locação, vale a pena financiar. Já no caso em que a pessoa tem dinheiro para pagar o imóvel à vista, ela apenas precisa calcular se este dinheiro aplicado teria um rendimento líquido maior que o valor do aluguel. Paixão disse, se eu pago dois mil reais de aluguel e ao aplicar meu dinheiro receberei mais de dois mil reais de rentabilidade, então vou deixá-lo aplicado e continuar no aluguel. Cláudia exemplificou que na maioria dos casos, permanecer mais tempo pagando aluguel é financeiramente mais vantajoso. Se você parcela por 20 anos um imóvel de 100 mil reais com prestações de mil e quatrocentos reais, você poderia continuar morando de aluguel, pagando setecentos e cinquenta reais por mês, que juntando a diferença, acumularia o montante suficiente para comprar o imóvel à vista em dez anos, ou seja, a metade do tempo. Paixão observa um aspecto importante a ser analisado antes de tomar a decisão, o potencial de valorização do imóvel. Afinal, não faz sentido pagar um milhão de reais em uma casa, que valerá oitocentos mil reais daqui a cinco anos. A recomendação de Cláudia é permanecer no aluguel até que se acumule uma quantia suficiente para dar uma boa entrada no financiamento. Assim, você poderá reduzir o prazo do endividamento. Reserve seus horários para as palestras e cursos do Cresce. No dia sete, a partir das treze horas, Helene Soares ministra o curso do Sistema Financeiro da Habitação no Auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira. Plenárias de compromisso público para o credenciamento de novos corretores acontecem nos dias sete e oito, às dezoito horas e trinta minutos, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Cresce. Negócios e resultados é o tema a ser abordado por João Carlos Arisa, na Quarta Nobre do dia 9. O evento acontece no Auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, às dezoito horas, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Valdemir Alves Ribeiro fala sobre como concretizar metas e objetivos vencedores no Auditório do Condomínio Parque Aveniu, em Guarulhos. A palestra está agendada para o dia 10, às dezoito horas. Elayne Soares abordará o tema Venda e Compra de Imóvel por Financiamento, no dia 10, às dezoito horas, no Centro Universitário Unifacef, em Franca. Curso de Habilitação para Venda de Imóveis Adjudicados da Caixa, no dia 11, com início às 13 horas, no Auditório da Sede do Cresce São Paulo. Ainda no dia 11, às 13 horas, Maria Regina de Castro Busnello ministrará o curso de Documentação Imobiliária na Câmara Municipal de Santo André. Cães estão entre os principais problemas em condomínios. Muitos edifícios adotaram a medida de só permitir a entrada de animais de pequeno porte, visto que os cães estão na lista das principais reclamações de quem mora em condomínios em São Paulo. Mas nem sempre isso é seguido à risca. Em muitos prédios, os cachorros não dão sossego aos moradores e levam à loucura síndicos e zeladores com seus latidos. E para piorar, alguns condomínios admitem qualquer raça ou tamanho. Assim, pequenos, médios e grandes convivem lado a lado e muitas vezes os donos sequer se preocupam em carregá-los ou mesmo levá-los com coleiras e correntes. As administradoras de condomínio alegam que é muito difícil definir o porte do animal para restringir sua entrada. O ideal assim é o bom senso. O dono deve descer pelo elevador de serviço e quem estiver com o cachorro deve sempre dar preferência para quem não está. Além disso, as raças maiores exigem o uso de guia e focinheira. A entrada não deve ser feita pela área social e caso o cachorro faça alguma sujeira, o proprietário deve estar atento e ter um saquinho para recolher. Lazer e muito verde à disposição dos paulistanos. Quem acha que a cidade de São Paulo é formada apenas por prédios, asfalto, carros e poluição está enganado. Localizado bem ao lado da Marginal Pinheiros está o Parque Vila Lobos, uma ótima opção de lazer ao ar livre para toda a família. Com 732 mil metros quadrados, o local possui uma infraestrutura completa para a prática de exercícios físicos com ciclovia, quadras poliesportivas, campos de futebol, aparelhos de ginástica e pista de cooper. Com a intenção de permitir que os visitantes do Parque Vila Lobos possam aproveitar mais a sombra e outros benefícios da vegetação, foi criada a trilha Vai Pela Sombra. A trilha é feita de pedriscos e percorre os principais bosques do parque, uma boa opção para quem faz caminhada ou corre, pois reduz o impacto nas articulações. O Parque Vila Lobos conta também com um anfiteatro aberto, com 750 lugares, onde diversos shows são realizados aos finais de semana. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas frequentam o local e desfrutam da natureza bem no meio da cidade. O endereço do parque é Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, Alto de Pinheiros. Para mais informações, acesse o site www.parquevilalobos.com.br O horário de funcionamento é das 6 às 18 horas, todos os dias. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá.